Simbora gente, vamos de atração e agora o Algo Mais recebe esse grande talento do reggae brasileiro João Vitor Baidun, o nome já diz tudo né gente, ele traz música nova, seja bem-vindo Olá, prazer de novo, salve só aí DJ, cadê Juliana Baidun? Pause Baidun, é a família Baidun, presente em Algo Mais Obrigada As cores pintam seu olhar de estrela Deslumbrando o meu coração, que a ceia ganha-se do amor Que na alegria ou na dor eu senti nos sustentar Eu guardo na recordação, lembrança Os versos de uma visão de infância Que lembram você e fazem todo o meu ser se encher de esperança Pois eu sei que o nosso amor não vai acabar Viveremos juntos, sempre dispostos a nos ajudar Muitas intrigas, conflitos, mentiras irão nos complicar Mas em que venceremos as forças que queremos nos derrubar Pois eu vou te dar tudo o meu amor 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 Uau! Do coração de São Luís Ai, gente, que prazer te receber aqui Reggae Roots Olha, além dele fazer o programa, vai com o Fauzi Baidun agora Tá com super, super sucesso Como é que tá sendo pra você trabalhar a tua música Ir ao rádio com teu pai A mamãe tá ali Conta pra gente Tá sendo tudo muito novo, né? Assim, é tudo novidade pra mim Bom, hein? Aí eu não tinha esse lance de cantar, né? Foi tudo de repente Quero saber tudo Então, tá sendo desafiador pra mim, né? Mas tá sendo muito gostoso É, aclamação da galera A galera tem gostado Isso tem me deixado muito feliz Sim, vamos sentar aqui, João Pedro Então, Vitor, porque aquele dia você teve aqui no lançamento algo mais Mas a gente não pôde conversar Conta pra mim como é que foi crescer Vendo Fauzi Baidun em casa Aquele mega espetáculo de artista E tua mãe super envolvida com tudo, enfim A família de vocês, a tribo Como é que foi crescer? Você já cresceu O reggae já faz parte da tua vida desde que você nasceu, né? É, eu costumo dizer que o reggae me acompanha desde o berço, né? Sim Eu já nasci escutando reggae Nenêzinho já tava escutando reggae Então não tinha como eu fugir dessa, né? O reggae sempre me acompanhou Eu escuto muito reggae Você ama muito? Oxe, isso é... Fala pra mim qual é a sua paixão, assim Tirando, é claro, o papai, né? Vamos tirar o papai dessa história Que eu sei que você dizia toda falsa É, ele é a referência principal Eu sei disso Tirando o papai, qual é aquela... e a tribo? Qual é a referência, assim, de reggae que você tem na tua vida? Eu gosto muito de The Gladiators Gosto muito de John Root Eu gosto muito de Barry Biggs Eu gosto de tudo Daryl Wilson Escuto muita coisa Bob Andy Gente, eu imagino Porque teu pai é uma enciclopédia do reggae Ele conhece tudo, todos A gente escuta o programa, o Reggae Roots Que você curte diariamente A partir das sete da noite na Rádio Nova E é muito conhecimento musical que ele tem Histórias nas músicas Eu adoro aquilo Sim, e ele tem me passado muita coisa, né? Eu nesse acompanhamento ali com ele A gente fazendo o programa Eu tenho absorvido muita coisa que eu pego com ele, né? Entendi Então esse lance tem sido muito, assim, edificante pra mim Porque eu tô aprendendo muita coisa com ele Quem quiser acessar o teu Instagram Quer conhecer um pouquinho mais o João Vitor Baidun? Pode passar pra galera É só procurar lá no Instagram Arroba João Vitor Baidun Vitor com C, né? É, tá aparecendo na telinha ali João Vitor Baidun B-E-Y-D-O-U-N E quem quiser contato pra show Aí é só ligar no contato da produtora mãe ali, ó Da mamãe É 011, telefone 011-99214-0680 Ok, João Vitor, que prazer te receber aqui Obrigado, eu que agradeço Porque o dia que eu te recebi aqui Foi no dia do aniversário, DJ Tava muito corrida, eu não pude conversar Eu tava louca pra poder compartilhar com as pessoas a sua história, tá? Obrigado, Paulinha Beijo no seu coração, querido Tamo junto sempre Valeu Beijão, valeu Tchau, tchau, tchau